Salve rapaziada Então mano Esse título que vocês estão vendo aí ó Eu vou explicar pra vocês mano O que que tá acontecendo Olha pro tempo Vocês estão vendo como é que o tempo tá aí mano Tá ouço véi Eu tô indo ali ver um preço De um adesivo aí Que eu tô querendo colocar aqui assim ó Na frente E tô aproveitando mano E tô fazendo esse vídeo aqui Pra poder explicar pra vocês aí véi Que Tá ouço mano Então pro canal não ficar aí ó Sem vídeo Igual vocês estão vendo aí Que eu tô postando vídeo falando de stories De outros canais mano Aí pro canal não ficar parado mano E pra eu visto véi Não foi tão ruim Eu falar assim do canal dos caras Né Igual do vindo da motorizada do Gui 80 Por quê? Me rendeu mais views do que normalmente E mais inscritos Ou seja Pode ser que foi ruim por um lado Mas foi bom pelo outro Então mano É Eu vou parar aqui rapidinho Eu vou tirar a foto aqui zé Vou postar lá no meu Instagram É o primeiro link aí ó Da descrição Vai lá mano ó E curte essa foto aqui Que ela tá saindo exatamente Nesse momento Que vocês estão vendo esse vídeo Já é? Aqui mano ó Deixa eu só limpar a frente aqui Aí ó Corre lá mano E curte a foto Comenta aqui Fala aí o que vocês estão achando Dá ideia de vídeo também E vocês me desculpem aí mesmo véi Por A falta dos vídeos Uuuuh Ó o ronco da Hornet aí Como é que tá Daquele modelo ainda mano Top pra caralho Uma moto véi Também tá toda suja véi Vocês veem como é que ela tá Suja mano Cê é louco O vídeo aqui não vai ser tão grande não mano Porque É a internet Do lado da empresa lá Ó Onde é que eu trabalho É um cocô ao quadrado Ao quadrado vezes dois Ó o lixo mano Então mano É Ó o cabrito aí Assim No meio da rua É Vai no meio da rua Só sai da rua Então mano É Eu vou ali ver um preço ali véi Do adesivo Certo Deixa eu ver quantos minutos de vídeo aqui já Três minutos Vou deixar até uns seis minutos no máximo E tô explicando pra vocês aí véi Que mano Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal véi O canal não vai acabar Beleza Simplesmente o conteúdo Dos meus vídeos né Sem pegar conteúdo de ninguém Tipo Eu não tô pegando conteúdo de ninguém mano Tô pegando os meus conteúdos próprios Que eu tô pegando o story dos caras E tô postando Não tem vídeo Eu tô falando de story de ninguém Antes tem os FCs aí né Que é o fã clube Então mano É Só pra explicar pra vocês aí véi Pra vocês entenderem meu lado também Porque Você pode ter uma moto que for véi Se tá chovendo Você tá de a pé véi Igual os caras falam lá no grupo É a mesma coisa que você tá de a pé Como é que você vai fazer conteúdo no chuva Se tivesse carteira de carro Pelo menos né E tivesse um carro Se eu gostasse de carro Porque eu não gosto Eu fazia uns carros vlog Fazia igual o Doug aí mano Mas como é que eu vou fazer mano Tá osso Dá um voo ali na frente ali Vê se eu acho uns adesivos mano Toquei com o acolho adesivo aqui Igual do BR aí no lá mano Vai ficar show hein Vamos ver se eu acho E pra quem aí ó Não entendeu Quem não viu o vídeo Que eu falei aí Que a membracha não tá acabando Não tá mano Acontece só que O cabo que tava ruim Aí deu impressão véi A membracha tá normalzinha Deixa eu ver quantos minutos já Cinco minutos É mano Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui véi Pra não ficar tão longo É só achar o adesivo que eu quero Logo menos Eu vou tá postando o vídeo aí Do colôno adesivo Beleza E mostrando pra vocês véi O adesivo Então até o próximo Valeu Fui E deixa o like aí rapaziada E compartilha com seus amigos aí Rumo a 3K Cachorro Fui